E hoje é vídeo de marca nova, eu amo esse tipo de vídeo, porque eu tive um recebido aqui da loja Ungli, quem não conhece, vou deixar aqui na telinha, www.lojaungli.com.br Essa loja eu conheço faz pouco tempo, não tem nenhum ano, porque a pessoa que... Gente, eu sou muito viciada em sites, muito. Quando o site é de confiança e eu vejo que chega direito em casa, eu sou a louca das comprinhas, a louca total. Estou até trabalhando isso para parar a gastação, né, gente? A gente tem que ter um equilíbrio emocional. E aí, tem uma marca que chegou aqui, eu amo testar marcas novas, e essa marca... E, ó, é tudo original, tudo sempre certo original, porque a gente tem que ver isso na internet, tem que tomar muito cuidado. Eu morro de medo de comprar na Shopee, morro de medo, gente, no Mercado Livre também, só quando é loja oficial, né? Essa marca aqui, ela chama Galax, tá? É Galax com X, Galax conceito, em inglês tá escrito conceito. Eu acho que essa marca aqui, óbvio, né, tipo assim, tá na cara, que ela lembra outros perfis mais caros, porque eles imitaram até no frasco. Esse aqui eu acho que lembra o Gold Girl da Carolina Herrera, né, a gente precisa nem falar. Olha o frasco dele. E eu não comprei, né, lógico, o Gold Girl ainda, porque é muito caro, né, gente? É muito caro e eu não gosto muito dele, porque eu acho ele muito doce, né? A galera, é um dos perfumes mais vendidos da Carolina Herrera, porque as brasileiras gostam de perfumes muito adocicados, né? E eu compro só o que eu gosto. E ele me enjoa um pouco também, o Gold Girl da Carolina Herrera. Vamos ver o cheiro. Ó, o frasco eu já gostei muito, achei muito lindo, adoro frascos arredondados. E ele tem a mesma cor do líquido do Gold Girl, esse aqui chama Nalgit Girl. Gente, ai, dá vontade de rir, né, porque eles imitaram muito mesmo, até tipo o nome. Vamos ver aqui se o negócio é bom, se não for bom, vou falar pra vocês, tá bom? Adoro testar coisa nova. Se eu ver que essa marca Galaxy é boa, óbvio que eu vou trazer, mas aqui no canal do YouTube, e eu tô vendo aqui, que ela tem a matéria-prima bem legal, gente. É bem parecido mesmo. Então assim, se você quer economizar de dinheiro, porque, gente, tá muito caro, né, o dólar tá muito alto. É muito parecido e a matéria-prima é boa também. É muito parecido mesmo, viu, gente? Olha, quem gosta do Gold Girl e tá cansado de gastar dinheiro, fica a dica. Lá no site da Umbly tem esse perfume aqui, que chama Galax, tá? Eu amo testar marcas novas, amo. E eu tô vendo que essa Galax aqui, eu vou me impressionar bastante. Eu vou trazer só Galax aqui, depois trago outras marcas aqui também, que eu vi que era diferente também. Tem, fica até o fim do vídeo, que também tem um lançamento aqui da O Boticário, tá? Tem esse aqui que chama Amélie. Amélie da Galax também, ó. Só que eu não sei se imita alguma coisa. Se vocês souberem, mandem aí nos comentários. Eu não conheço nenhum perfume que tenha essa cor de tráfego. Vamos ver. Vamos ver de onde esse perfume é. Ele não parece ser brasileiro, tá? Vamos ver. Olha, gente, eu acho que ele é árabe. Essa marca é árabe. Peraí que eu vou ver aqui nesse negocinho pra ver de onde que é essa marca. Eu não sei se é brasileira, gente. Não sei mesmo. É água de colônia. Eu acho que é brasileira. Colocaram, tipo, até o negócio árabe aqui. Que doideira, né? E vamos lá. Olha o frasco também. Gostei muito. Um lindo frasco. Amélie chama. Amélie de Parfum. É até uma coisa bem errada. Porque de Parfum não é água de colônia, né? Tem muito cheiro. Um cheiro de rosa. Hum, ele parece um coê. Quem quer economizar o seu dinheiro? Porque coê tá caro. Gente do céu. Coê tá caro pra caramba. Economiza aí comprando esse Galaxy Concept. E a matéria-prima tem um cheiro bem natural, sabe? Lógico que tem uma nota ou outra que é sintética. Por quê? Porque se eles forem colocar 100% natural tudo, o perfume, ele muda. Porque a matéria-prima natural, ela muda com o tempo. Ela vai oxidando, né? Dentro do frasco. Então, lógico que vai mudar muito. Por isso que a galera acaba não fazendo tudo 100% natural. Mas o cheiro é bem, bem bom. Vamos ver esse Curios Galax Concept por Fênia. E tá falando que é colônia, tá? Mas eu... Aqui tá escrito EDP. O que que acontece aqui no Brasil? Não sei se você que tá assistindo aí sabe. Se a pessoa até coloca EDP, né? Porque é uma concentração maior. Mas o brasileiro paga uma taxa maior se você coloca EDP, né? Na venda. Não sei porque tem isso aqui no Brasil. Tudo eles colocam taxa, né? Então, fazer o quê? Mas eu acho que a concentração é bem alta. Nossa, amei, gente! Eu amei esse perfume. Nossa, é muito bom. Agora eu tô curiosa pra saber. Tô muito curiosa pra saber. O que que lembra isso aqui? Porque é muito bom. Nossa, é um doce, tipo, que não é enjoativo. E eu amei. Até a cor do líquido é meio salmão, meio rosa. Tô amando essa marca, gente. Amando. Vamos lá. Tem um aqui, com certeza, lembra Channel. Não posso mais falar Channel certo aqui no canal, porque é perigoso eu levar um Blocks. Então, vamos lá. Esse aqui, lógico que é, lembra Channel. Algum Channel. Qual é? É o 5 que tem esse prato, né, gente? Manda aqui nos comentários se é o 5 mesmo. Então, eu não lembro. Eu não gosto muito do 5. Então, eu tenho um 5 aqui, só que não é o 5, entendeu? É o Leo, não sei o que lá. Hum, adorei. Vamos ver o cheiro disso aqui agora. Nossa, esse Curious eu amei. Meu Deus, que cheiro bom. Ele é diferente de tudo que eu já senti, assim. Eu já senti alguma coisa, assim. Eu acho que isso foi da Salvatore Ferragamo. Ferragamo. Ou foi do Flower Bomb. É tipo uma mistura do Salvatore Ferragamo com o Flower Bomb. Esse Curious aqui. Nossa, gostei. Lógico que não tem nada a ver com... Não tem nada a ver, gente, com nenhum Chanel, eu acho. Só se lançou algum que eu não sei. É que assim, o perfume... Eu tô passando a primeira impressão aqui pra vocês, né? Mas o perfume, ele muda na pele, né? Ele muda na secada, então ele pode virar outro perfume. Mas eu gostei bastante desse aqui. Quem gosta de flores com toque doce, vai gostar. Vamos lá. Tem mais dois da Galax. Aí tem uma outra marca aqui. Tem mais duas marcas diferentonas. Mas, é, duas marcas diferentonas. Acho que não é a mesma. Aí tem no Cielo e o Boticário. Vou deixar pra um fim. Facine. Vamos ver se vai nos fascinar, galerinha. Gente, é muito legal que tem que ser marca nova. Meu, tem umas marcas italianas que a gente, tipo assim, Não dá nada. O negócio fixou horrores na pele. Por isso que eu gosto de... Dependente de mim, eu saia testando tudo todo dia. Pena que, né? A gente... Eu sou milionária ainda. Ainda. Se Deus quiser um dia, eu vou ficar pra ajudar muitas pessoas na minha vida ainda. Mas... Eu ficaria o dia inteiro fazendo comprinhas e testando as marcas pra vlog pra vocês. Tô uma louca que eu sou. Esse negócio de testar a marca. Hum, esse aqui é doce pra caramba. Ah, é azul. Gente, deixa eu ver se eu lembro de algum... Angel, talvez. Angel, mas não tem nada de Angel aqui. Bem diferente. Ele tem o cheiro de alguma coisa, de jujuba. Só que a jujuba não é jujuba daquele cheiro de violeta, não. É tipo o cheiro da jujuba de limão, sabe? De limão, de... Aquela jujuba que é amarela. Porque cada jujuba é um gosto, né? O da violeta é tipo rosa. É o rosa ou é o vermelho? Que eu lembro que eu tava comendo. Mas tem cheiro de jujuba isso aqui. Quem gosta de doce vai amar. Amar mesmo. É bom que o perfume doce gruda na alma, né? Vamos ver. Mais um Galaxy. É 10 perfumes nesse vídeo. Eu sei que vocês amam perfume... É, vídeos assim. Perfumes é louco, né? Ah, esse aqui... Lógico, né? Meus amores. Esse aqui com certeza parece com aquele tchum-tchum, que é o skateinho. Tá na cara, né? Tem um skateinho aqui na frente do negócio. Fizeram um skateinho também no frasco. E vamos ver... Vamos ver se vale a pena vocês conhecerem esse perfume aqui. Nossa, é bem doce. É bem, bem doce. Bem tchum-tchum mesmo. Eu acho que eu não senti esse do skateinho. Preciso na perfumaria estudar um pouco mais. Quando eu tava lá na loja Hout, quem me acompanha no Instagram sabe, que eu fui lá em Santos. Tinha umas marcas diferentes, mas eu fui sentindo. Porque às vezes vocês conhecem algumas coisas que eu não conheço. E agora eu quero ver pra abrir. Esse aqui, ó. Vamos ver o nome disso aqui. Ele chama Merta Express Sensual Energy. Expresso Sensual Energia. Ia ficar muito zoada se fosse em português, sabe? Fala aí. Meu Deus. Vamos ver. Ah, o frasco já diz. O Poison. Aqui, ó, gente. Que lindo. Que frasco lindo. Ah, eu amo um frasco. Tem, parece maçã. É, tipo, muito parecido, gente. Muito parecido. Quem ama o Poison, fica a dica. Economizar o dinheiro, money de vocês. Porque importado tá caro, né, galerinha? E esse aqui que chama Glanders, por HD. Eu acho que deve lembrar também de Jim Worm. Pode falar, eu acho, viu, gente? Porque senão eu vou ser bloqueada. Vamos ver. Agora essa internet tá uma palha assada por causa de povo que copia povo. Mas não adianta, né, gente? Original sempre vai ser original. Pode ser parecido pra gente economizar nosso dinheiro, mas o original sempre vai ser original. É doce pra caramba. Cheira a própolis. Eu amei. Cheiro de própolis, gente. Que delícia. Muito bom, muito bom. Ai, que viciante. Eu amo o cheiro de mel de própolis. Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Eu amei. Amei conhecer essa marca. Nossa, tô muito feliz. Muito feliz. Muito, muito, muito. Os que eu mais gostei. Esse aqui. Não sei se lembra. Olha o sujeiro que ficou aqui no meu estúdio. Misericórdia. Curious Galax. Os que eu mais gostei foi esses dois. São diferentões. De tudo que a gente já sentiu na vida aí. Agora vamos para a Nuance. Quem me conhece faz tempo sabe que eu vi falando essa marca aqui porque ela é muito boa. Fixa muito na pele e é nacional, tá? Não acho legal o celofane, né? Porque é plástico. E polui o mundo. Rose Fairy. Rose com certeza deve ter rosa, né? Cheiro de muita rosa. Muita rosa. E muita rosa. Quem gosta de rosa. Vai gostar dessa fragrância aqui da Nuance. Vamos para o Florata. Que eu também tô assim, ó. Querendo saber o cheiro desse perfume aqui. Tô curiosíssima. Curiosíssima. Igual vocês que estão me assistindo aí atrás de telinha. Se não for lançamento, vocês me corrigem. Porque quem recebeu isso aqui foi meu marido. O Boticário me mandou uma vez só. Realmente eu tenho que comprar porque eu não tenho muito recebido essas marcas, sabe? Eu adoro também, não me manda nada. É uma palhaçada, né? O povo ainda não viu que eu exista. Tem muita gente nesse mundo. Ele chama Florata Romance de Verão. Adorei o frasco. Gente, eu amo salmão. Eu amo. Até que eu comprei umas blusinhas salmão. De tanto que eu amo salmão. Eu tinha uma blusinha salmão e ela desbotou. Aí eu dou, né? Quando fica mais desbotada. Às vezes, quando eu enjoo também, eu dou tudo minhas roupas. E eu, nossa gente, eu enjoei do meu guarda-roupa inteiro. Eu tô enjoada desse vestido também que eu tô. Enjoei do meu guarda-roupa inteiro. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não queria ser desse jeito. Eu não queria mesmo. Ai, gente, caiu aqui. Gente, ele tem cheiro de uma fruta. Com certeza ele é frutado. Agora eu tenho que... É, ó, tá frutado, ó. Floral frutado. Tem cheiro de uma fruta que eu tô tentando identificar qual que é, mas eu não sei. Uma coisa muito, assim, que eu acho que o povo tem que mudar aqui no Brasil é de não colocar as notas, gente, no frasco. Se eu fazer minha marca um dia, com certeza eu vou colocar as notas no frasco ou vou colocar um bilhetinho pra vocês dentro do perfume. Eu tô me coçando pra fazer minha marca. Pra quem quiser... Quem quiser que eu faça uma marca, manda aqui nos comentários. Porque eu também tô me coçando pra fazer uma marca decente pra vocês. Gostei muito. É um fural que não é enjoativo, não é infantilizado. Ele traz um toque de mulher. É meio adocicado. Mas eu preciso passar na pele, preciso ver a evolução, né? Aqui sempre as primeiras impressões. E foi isso, gente. Muito perfume, né? Eu vou ver se eu faço um outlet. Vou dar uma fuçada lá no Enjoei e aí eu posto pra vocês os perfumes que eu não uso, tá? Eu vou fazer num preço muito bom dos meus perfumes que eu enjoei pra vocês. E vou fazer... Eu fui suar. Eu tentei ir fazendo a Shopee pra vocês, mas a Shopee eu não consegui. Tá dando erro toda hora lá. Não sei se é porque eu fiz pelo celular. Mas vou ver se eu faço um outlet. Até de bolsa importada que eu compro. Que eu enjoei. Gente, e roupa também. Eu enjoei de um monte de roupa. Tá tudo novinha. E aí, vocês comprando, eu vou conseguir ajudar uma pessoa da minha família mais. E vou ajudar mais as pessoas aí ao meu redor. Porque eu... Vou falar a verdade. Eu não compro mais nada pra mim, gente. Eu ganho muita coisa, né? Então, roupa só que eu tô enjoada das minhas roupas. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não queria ser assim, gente. Enjoar roupa, ter que comprar roupa. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um desapego pra poder ajudar. Eu tô pensando em ajudar também um ONG de cachorrinho. Vou ver se eu... Eu tentei fazer uma parceria aqui. Se alguém tiver uma ONG de cachorrinho, manda aqui nos comentários. Que eu quero ajudar também. Quero ir lá filmar pra ajudar os cachorrinhos. Vou ajudar algumas pessoas da minha família também. Com esse outlet que eu vou fazer. Mas... Vamos ver se eu consigo fazer o cadastro lá. Me enjoei. Gente, muito obrigada. Por vocês terem ficado até o fim desse vídeo. Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo e até a próxima.